Moçada, estamos de quarentena. Vamos jogar jogos então e criar desafios. Dia 1. Segundo dia da quarentena. Vamos zerar com o Cris agora. Quarto dia da quarentena. Vamos zerar Resident Evil só na faca agora, moçada. Vai ser muito easy. Sétimo dia de quarentena, moçada. Agora o desafio começa a ficar difícil. Vamos zerar Resident Evil com controle desconectado. A gente vai até o final só na faca. Bora! Décimo segundo dia de quarentena. Hoje vamos zerar Resident Evil com console desligado, a tampa aberta, controle desconectado e usando o cabo de uma katana. Vai ser um desafio monstruoso dessa vez. Trigésimo dia de quarentena. Vamos jogar sem o cabo de energia, sem o cabo AV. Com o jogo fora do console virado pra cima, console com a tampa fechada, console virado pra baixo. Com o jogo do Marble vs. cabo de Playstation 2 em cima dele. E usando o controle de cotonetes. E aí geração que tá achando que o maior problema é o vírus, mas mal sabe que o maior problema vai vir depois do vírus. Aqui é o Altair, hoje trago pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, moçada, trago pra vocês aqui uma dica, na verdade, de um produto pra limpar consoles no geral. Pra limpar um monte de coisa, assim, que você precisar molhar na água. Precisa submergir. É mais pra aquela limpeza rápida, que você não tem um tempo pra fazer, então você precisa fazer logo. E aqui fica uma dica legal também. Lógico que eu ainda defendo você desmontar o console e fazer toda a limpeza como deve ser feita. Mas em algumas situações, em alguns casos, você precisa só passar um pano rapidamente pra deixar bonito. Então vou dar a dica desse produto aqui. Da Luxcar. Luxcar Paganois, que é o Limpa Tudo Uso Interno. É um borrifador, né, um super limpador, que é pra automóveis, né. Então você pode limpar o seu automóvel, que é uma palavra bem legal de se falar, automóvel. Aí você vai deixar ele limpinho sem usar água, sem esfregar e etc. Não precisa enxar água nem nada. Então é só você borrifar isso aqui num pano e passar no produto, né. Então vamos fazer o seguinte. Esse console aqui, eu não sei se o vídeo está captando certinho, mas ele está sujaço, né. Ele está bem sujo. E é um console que está bonito, ele não está amarelado, ele está só sujo. Vou pegar uma fita aqui então, uma fita crepe. Eu vou passar no meio dela aqui, ó. Vou passar no meio do console aqui. Pra gente ver ele limpo, né. Limpo antes e depois, pra vocês verem como fica. Aí vocês vão tirar as conclusões aí, se o produto vale a pena. Ele serve não só pra console, né, pessoal. Pra tudo quanto é coisa que você tenha de game aí. Se você quiser dar uma limpada, caixinha, tudo. Você pode usar esse produtinho aqui, tá. Então vamos fazer aqui uma limpeza rápida. Pega um pano normal, de preferência não borrifa em cima. Borrifa no pano. Porque se você borrifar em cima, ele pode entrar pelos vãos aqui, ó. Do botão, ele pode molhar a placa. Isso aqui não é pra você molhar a placa, pessoal. Então fala assim, ó. Um pano de microfibra mesmo. Aí vocês vêm passando assim, ó. As manchas mais leves de sujeira saem sem dificuldade. As mais pesadas, você pode pegar uma buchinha aí. Dependendo. Mas, ó. O resultado é instantâneo, cara. Isso aqui é mágica. Isso aqui deve ser alguma coisa que bateu aqui, ó. Então ele tá ruim de sair. É muito ruim de sair. Pega um álcool isopropílico aqui, ó. Vamos ver se vai sair com álcool isopropílico. Não, nem com álcool isopropílico. Isso aqui, sei lá. Deveria ser uma coisa que bateu em cima aqui. Mas, ó. Vocês vão vendo já, ó. Ele tá ficando bonito. Aí, obviamente, nos vãoszinhos assim. Vocês vão pegar uma escovinha assim, ó. Uma escova de dente. E dar aquela limpada, ó. Mas dá pra ver uma diferença boa já, hein. Dá pra ver uma boa diferença já, em relação à sujeira. Ó. Então em poucos segundos, você deixa o console limpeza, moçada. Olha só. Vamos tirar aqui, ó. Limpei por cima, viu? Mas você dá pra limpar melhor. Então olha aqui, ó. Que bacana. Ficou um bagulho de divisão no meio, né? Sujeirão e limpão. Tá. Vou pegar outras coisas pra gente testar aqui. Esse aqui é o console. Ó, moçada. Peguei mais um exemplo aqui. O meia-quato sujaço. Colocar a fita aqui. Acho que não preciso da fita, mas vocês já viram. É só colocar aqui só pra... Dar a exemplificada. Novamente, dá aquela borrifada generosa no pano. Aí você passa. Se for sujeirar simples, pessoal, sai de boa, viu? Agora se for uma coisa mais pesada, tipo cola esses negócios aí. Aí já o ideal é se meter embaixo da torneira mesmo. Desmontar tudo. Aqui, por exemplo, já é uma sujeirinha mais pesada. Então pra sair é um pouco mais difícil. Fica assim, ó. Um pouquinho. Você já nota que é uma sujeira mais pesada. Se for caso assim, é só se lavar mesmo. É só pra vocês verem assim a eficácia do produto. É bem legal que ele limpa bem, cara. O bacana é que ele seca rápido. E não tem que enxaguar. Não fica grudento nem nada. Ó. Limpando mais ou menos aqui, ó. Pra vocês verem. Cuidado pra ele enxarcar. Passa mais um pano de novo. Não ficou bom ainda, mas... Dá uma melhorada já, hein? Olha só. Mesma coisa aqui, controle também, ó. Tem um controle de Play 1 aqui. Opa. Aqui ele tá... Eita, deixa eu... Olha lá. Ele tá sujaço aqui também, ó. Aí você dá aquela borrifada no... Na escolinha de novo. Com muito cuidado. Você vem passando aqui, ó. Aqui é mais difícil porque ele é... Aquela sujeira de dedo, né, cara? Aquele suor do dedo. Tá acumulado em anos e anos aqui. Então ele precisa passar mais vezes com a escova pra limpar bem mesmo. Bom, mas só na parte que eu passei aqui, dá pra ver a diferença já. Aqui de casa mesmo seria muito tempo da torneira. Mas de repente você tem um comércio aí, ó. Sei lá, você tá precisando limpar o console rápido. Pega no pano aqui, de novo. Aquela passadinha aqui, ó. Ó. Diferença. Top mesmo, hein? Até controle analógico. Que às vezes fica essa... Essa crosta assim, suja. É que aqui no caso a borracha tá zoada já, né? Mas isso, por exemplo, é comum. Tá encardida aqui a parte da borracha. Mas você pode, né? No mesmo esquema. Dar uma borrifadinha lá no... Um produtinho aqui, ó. Vem na mãe, né? Porra aqui, seguindo o analógico. Que aí pelo menos ele para de grudar no dedo, né? Ó. Só para vocês verem o limpado aqui, ó. Meio controle. Então assim, é uma opção útil, cara. Ele não é caro. Eu não lembro quanto eu paguei. Se esse foi, acho que foi nove reais. Eu acho que por aí que eu paguei mais ou menos. Ele dura bastante e rende bem. Porque como ele é para usar em carro, né? Então ele vem em quantidade boa. Eu acho que ele vem em 500ml. Provavelmente vocês vão encontrar outras marcas também, né? É esses limpaturas aí. Limpador de painel, né? Você vai encontrar. Aí depois de limpar aqui, ó. Se quiser, passa um siliconezinho ali, ó. Fica filé de novo, mano. É que aqui a borracha está rasgada aqui, né? Mas, ó. Não está grudando mais, ó. Está certinho. Ó. Sem grudar. Então é isso, moçada. Basicamente, isso aí que eu queria mostrar para vocês. Funciona também em cartucho. Todas essas partes plásticas aí. Dá para dar um talento. Deixar bonito, tá? Então, basicamente isso aí. Tem gente que passa os produtos, né? Só que aí pode não ser tão indicado. Tem gente que passa álcool em cima, né? O álcool limpa, só que o álcool ele desidrata, né? Então, no plástico não é muito legal passar álcool, não. O ideal seria alguma solução desse tipo aí. Ou, se quiser, passa o álcool e depois dá uma completada com silicone, né? Para voltar a hidratar o plástico. Belezinha? Dica rápida hoje, sem muito segredo. Se gostou do vídeo, esquece do like. Se inscreve no canal para conferir as novidades. Faça o quadro do grupo do Facebook. Link na descrição. Até o próximo vídeo. Próxima live, próximo vlog. Todos vamos lá. Valeu e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho